Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha zampando Quem não viu? Mulher de verdade Sim senhor, mulher brasileira É feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha zampando Quem não viu? Mulher de verdade Sim senhor, mulher brasileira É feita de amor Alô suíço! Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mãe do meu Brasil Caminha Mãe do meu Brasil Caminha